Agora você está. Obrigada. Merci. Bonsoir. Juracy, ça va? Juracy já está aqui no YouTube. Quem mais? Aqui a gente no Instagram também já está entrando. A Kelly. Nossa, tem um monte de gente aqui. Bárbara, Cristina, Lívia. Aqui tem o Carlos. Salut, ça va? Et toi, Carlos? Faustino, bonsoir. Ça va, Faustino? Bonsoir, Kaká. Marcelo, bonsoir, Marcelo. Aqui a Glyn, a Lívia, Miranda. Salud, Miranda, Dirce. Maraíza, bonsoir, Maraíza. Aval, bonsoir. Alexandre. Dois Alexandres, um depois do outro. Francês na Prática, bonsoir. Merci, monsieur. Luiz. Luiz. Salut, Luiz. Ricardo. Rayane. André. Maria de Fátima. Daniel. Très froid à Brasília, Maraíza. Très froid à Brasília. C'est vrai? Oh, là, là. Aqui, não. Ici, il fait pas froid. No Face, tem o Tiago. Salut, Tiago. Bonsoir. Anelma, bonsoir. A Ká. Oui, ça va bien. Et toi, Ká. É outra K, né? Vous allez bien, mes amis. Anelma. Ça va? Et toi, Anelma. Quem mais que tá aqui? Nossa, quanta gente já entrou. A Rayane, o André, Maria de Fátima, Daniel. A Léci. A Léci tá sempre aqui, hein, Léci? Que legal. A Dalva, a Nancy. A Maraíza também, né? A Maraíza, ela é fidélia. Nancy, bonsoir. Marcelo. Merci, Marcelo. Vous êtes très gentil. Juracy. Sou suador. Qu'est-ce que cê é? Sou suador. Já habito a Brasília. Ai, Maria de Fátima. Olha lá, Maraíza. Maraíza também mora em Brasília, Maria de Fátima. Muita saudade de você. Eu também de você. Eu vejo suas fotos. Sempre te acompanho, Léci. Maraíza. Oui, très, très, très froid. Brasília, froid. Combien de degrés, Maraíza? Combien de degrés pour toi est très, très, très froid? A Silmara, bonsoir. A Denise, bonjour. Bonjour, non. Bonsoir, Denise. Thiago, Samantha. Quanta gente. Ó, a Maraíza lembrou. Ela sempre me lembra. Pra vocês colocarem, ó. Hashtag QFF. Sou fiel. Quem tá sempre aqui assistindo. Hashtag QFF. Sou aluna, né? Sônia. A Sônia também já lembrou. E hashtag QFF, primeira vez. Quem é a primeira vez que entra? Salut, Sônia. José, bonsoir. 19 degrés. Uau, é. Fait froid. Fait froid. Pour moi, c'est froid. Imagina quem morre no Canadá, né? 19 degrés, c'est pas froid au Canadá. En France aussi, il fait froid. Ah, mais c'est les prontaux qui arrivent. Non. Les t'ets. Les t'ets qui arrivent. Non? Alberto de Souza, a senhora pesquisou-se. Então, ah, então você não tava aqui ontem. Ontem eu dei. E, ó, é effarroché. Effarroché com dois Fs. Que é espantar. Quando você espanta alguma coisa. Espantar um animal, tá? Eu procurei. Eu fui procurar. Mas é com dois Fs, tá? Effarroché. Ontem eu dei. Escrevi na alôs e tudo. Pra você. Mas você não tava aqui. Gabriel, en France aussi, il fait froid. Josie, salut. Eu estudo francês. Tive que parar por causa da pandemia. Ah, d'accord. Ricardo, je ne suis pas encore fidèle. C'est la première fois. Alors, Ricardo, je suis sûre que tu seras fidèle. J'espère. Ou bien, j'espère. Merci, Juracy. Primeira vez. Ó, a Val já abreviou tudo. Depois, hashtag PV. Né? Já abreviou o negócio. Quando vem a Brasília? Hum, olha. Vai ser minha primeira vez em Brasília. Preciso conhecer Brasília. Eu tenho vontade de conhecer. Tem muita coisa diferente aí, né? Muitos monumentos. Muitas coisas importantes. Queria conhecer. Olha, Maria de Fátima é a primeira vez. Gabriel. Ah, c'est le printemps, mais il fait froid quand même. Oui, mais le printemps finira le dimanche. Parce que ici, commencera le l'hiver. N'est-ce pas? Ah, eu te chamo, pode ficar... Ah, d'accord. Eu já falei que eu vou fazer um tour pelo mundo. Um tour pelo Brasil. Vou ficar na casa de cada um um pouquinho. Tem aluno no Canadá. Tem aluno em Portugal. Tem aluno na França. Tem aluno na África. Você imagina? Na África. Não estou podendo assistir essas... Ah, c'est domágio, Maraísa. Mas assiste depois. Onde foi legal. Não foi, gente? Ó, pra baixar o material, tá aí. Tchèm mon invité. Aí, como invité começa por vogal, você tem que pôr o masculino. Mon invité. Merci. Je vous remercie. É enorme, amoura. Ah, Maraísa, eu também, ó. Fico um pouco na casa de cada um, tá bom? Raimundo. Salut, Raimundo. Salva, Raimundo é meu aluno. Vocês não é na quarentena? Estou começando agora, pesquisando muito. Adorei sua didática. Merci, Val. Mas eu assisti depois. Oi, Jessé, Jessé. Quem mais? Quem entrou? Perdi aqui. Tem muita gente fazendo comentário, gente. Não dá tempo de ler tudo. E aqui a turma do Facebook também. Vamos lá. Cássia, Bonsuara, Nelma. Ah, Cássia, pois assim. Sou aluno estudando frases na quarentena. Muito bem. Muito bem. É isso mesmo. Tem que aproveitar a quarentena. Gente, já tá no Facebook o material. Já tá no YouTube o material. A turma do Instagram sabe que o material tá na bio, certo? Quem é meu aluno já recebe no e-mail. E quem faz parte da minha lista VIP também. Tá bom? Bomsoir, Heather. Alô, no Povo, vamos começar? Entrou LGS Pacheco e o Luiz Felipe. Salut, Patrícia entrou. Quanta gente. Alô, vamos começar? Vamos começar porque a música é um pouco longa hoje. Eu escolhi essa música porque daí outro dia nós tivemos o Passei Composé, né? Quem tá acompanhando as lives, lives lembra que eu dei o Passei Composé. Então, alguém falou assim, ah, você devia dar uma música no Passei Composé pra gente praticar. Voilà la chanson, o Passei Composé. Então, a música se chama T'A VU, T'A VU. Então, quem mora na França já percebeu que em vez de falar assim, ah, tu a vu, eles engolem, põe uma apostrofe e fala T'A VU, que seria Você Viu. Passei Composé. E aqui nós temos o verbo voir, né? Salut, ça va? Então, oi, tudo bem? Salut, ça va? É, T'A VU, je suis là. T'A VU, je suis là. Então, aqui, ó, nós temos o verbo voir, no Passei Composé. Então, se você quiser falar Eu Viu, você vai falar J'ai VU. Você Viu, T'A VU. Ou, como na música, T'A VU. Je suis là. Aqui também, né, ela cortou o E, colocou a apostrofe, seria Eu Estou Aqui. Não se esqueçam que o LÁ, às vezes, tem o sentido de Aqui, né? Você fala assim, Regarde LÁ, é pra você olhar o LÁ, né? Regarde LÁ, olha aqui. Então, tem os dois sentidos. Depois, Je suis rentré chez nous. Je suis rentré chez nous. Aqui, de novo, passei Composé do verbo rentrer. Então, Eu Entrei chez nous. Onde nós vimos o Che, né? Então, seria Na Nossa Casa. Che, nous. Lembre-se, quando o verbo faz o fórmula pra se compuser com o verbo être, como auxiliar, a gente tem que fazer o acordo. Então, o que a gente conclui? Que essa música, quem tá cantando é uma mulher, porque ela tá falando Je suis rentré chez nous. Então, ela fez o acordo, então ela é a mulher que tá cantando. Então, Eu Voltei Pra Nossa Casa. Bom, Té déjà debout. Bom é o nosso bem, né? Té déjà debout. Em vez de falar Té déjà debout, ela engoliu U de novo. Que aqui seria assim, né? Té. Ela engoliu U e pôs uma apostólica. Então, você já está de pé, certo? Té anqueté. Té anqueté. O anqueté, a gente usa no sentido de se preocupar. Você se preocupou. Então, aqui, ó, nós temos um verbo que é pronominal. Sanqueté. Tá? O verbo sanqueté, ele é pronominal e significa se preocupar. Então, quando eu falo assim, eu me preocupo com você, né? Gemanquete. Gemanquete. Avertual. E aqui, ela está usando... Sempre quando a gente usa o verbo pronominal, o passé composé, ele é formado com o verbo Então, você se preocupou, mas eu tinha pego as chaves. Aqui é um outro tempo de verbo, que é o verbo prendre. Esse tempo é o plus parfait, é o mais que perfeito. É quando você fala assim, eu tinha falado, nós tínhamos ido, ele tinha dito. Então, nesse caso, o verbo é formado. O auxiliar do verbo, no âmbar fé, mais o participo passado do verbo, que é o mesmo participo passado que vocês usam no passé composé. Então, mais j'avais pris les clés, mas eu tinha pego as chaves. Usa-se o plus parfait quando a ação no passado é lá a primeira que você fez. Então, eu falo assim, você se inquietou, você se preocupou, mas eu tinha pego as chaves. Então, ela pegou as chaves antes e ele se preocupou depois. Então, você tem duas ações no passado. A primeira ação é o plus parfait. Aí, j'étais pas bien loin. J'étais pas bien loin. Então, eu não estava longe. Aqui, o verbo é. E aqui, ela não colocou o ne da negação. Que o certo seria je n'étais pas. E aí, como é mais usual atualmente, os jovens não usam mais o ne, usam só o pas. Je n'étais pas bien loin. Eu não estava longe. Et je savais bien. Et je savais bien. Aqui, a gente tem o verbo savoir. E eu sabia, né? Que je reviendrai. Que je reviendrai. Que eu voltaria. Aqui, a gente tem o verbo. E o revenir é voltar novamente. Aqui, eu retornaria. E aqui, o verbo revenir. E aí, eu vou, eu retornaria, né? Ou eu voltaria é o condicionel présent, certo? Então, aqui, nesse pedaço de música, vocês têm passei, composei. Vocês têm o plus que parfait. Tem o un parfait. E tem o condicionel. Quatro tempos de verbo só nesse pedaço dessa música, né? Então, quantos material vocês têm aí, né? D'accord? Bocodeixosa. Então, vamos lá. Que je reviendrai. Que eu voltaria ou que eu retornaria, né? E aqui, Clio é a cantora, tá, gente? Deixa eu esquecer de falar, tá? Vamos lá. Continuar. E essa música é recente. É, ela é mais atual, assim. Não é uma música antiga, não. Inclusive, no finalzinho do material, vocês têm o link do YouTube pra vocês acessarem e escutarem a música junto com a letra, né? Aí, ela fala. Voilá. C'est fait. Voilá. C'est fait. Então, voilá. É isso. C'est fait. Está feito. Então, aqui, ó. São dois verbos, né? Aqui não é pra ser composa, não. Aqui é o verbo être e o verbo faire. Está feito, né? Salut, ça va? Salut, ça va? Então, oi, tudo bem? Tá vu? Je suis là. Bom, ela escreve assim, né? Je suis là. Então, você viu, eu estou aqui. E agora a gente vai pegar o refrão da música. Então, olha. Então, olha. Entorno da casa. Mas eu achei que ficaria melhor se você falasse. Eu andei pela casa, assim, pagando, né? Fimê-bô-cú. Fimê-bô-cú. E aqui ela não usou colocar je fimê-bô-cú. Ela só pôs fimê-bô-cú. Aqui a gente tem o verbo ferram, pra ser composê. Então, aqui seria o verbo fimê. Ela falando fomei muito. Muiê-me-jú. Muiê-me-jú. E aí seria molhei minhas bochechas. Jú é aqui, o rosto, né? Então, aqui é o verbo muiê. E o certo é que ela tem colocado, né? Je fimê-jú é muiê. Mas ela não coloca essa parte aqui. Tá? Toucher le fond. Toucher le fond. Agora, toucher le fond é uma expressão. No sentido de cheguei no fundo do poço. Ou então, no sentido de que eu estava na pior. Toucher le fond. O toucher é o verbo tocar. Toucher. Lembrem que em luta com esgrima, que no final da luta ele fala toucher, quer dizer, eu tocado, né? Foi tocado. E se você for traduzir o perdo da letra, seria eu toquei o fundo. Mas como é uma expressão, você vai falar, cheguei no fundo do poço, ou eu estava na pior. Je chutei. Je chutei. Dans tous les cailloux. Dans tous les cailloux. Então, je chutei. Eu chutei. Todas as pedras. Caiu, você pode traduzir com pedra, pedrinha, pedregulho. Desainviron. Desainviron. Desainviron, você pode traduzir com da vizinhança ou dos arredores. Inclusive, eu coloquei entre parênteses as duas possibilidades pra vocês, né? Depois ela fala. Vamos lá. E aqui, perdão, eu esqueci de colocar pra vocês que é o verbo chutei. Que eu acho que vem do inglês, né? Foi a francesada, hein? Que nem o verbo stopper. Reparar. E é escrito que nem em inglês, né? Stop, stopper. Depois, Je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. Então, eu voltei pra casa. Aqui é o passé composer, que o verbo rentrer forma o passé composer com entra, que é o verbo rentrer, voltar. Certo? E aí, Je suis rentrée à la maison. Ela começa. Salut, ça va? Salut, ça va? Oi, tudo bem? T'as vu, je suis là. Ela repete bastante essa frase, né? Então, você viu, eu estou aqui. Bon, sopafaché. Sopafaché. Aí, no sentido de não fique zangado, não fique bravo, né? Faché, zangado, bravo. E aqui, ó, a gente tem o verbo etre, no subjuntivo, né? Não esteja bravo, mas a gente não fala não esteja bravo, a gente fala não fique bravo, né? Je fais du café. Je fais du café. Então, eu fiz café, lá o verbo faire, passé composer. J'ai pris des croissants. J'ai pris des croissants. croissants. Então, como ela fala? Que ela estava fora, que ela deu voltas, que ela chutou as pedras, ela voltou, fez café, e ela pegou croissants, mas também pode dizer no sentido de eu comprei croissants. Quando ela estava voltando, né? Que ela comprou. Então, aqui é o verbo prendo, é passé composer, de novo, passé composer. En bas, porque ela fala assim, en bas, en passant. Então, je pris des croissants, en bas, en passant. Então, eu comprei croissants, embaixo, passando, né? Estava passando, lá embaixo, comprei os croissants. Je fais mon petit tour. Je fais mon petit tour. Então, ela falou, eu dei a minha volta, ou eu andei um pouco, a gente pode traduzir. De novo, aqui o verbo faire, para ser composé. de trois fois rien. De trois fois rien. E aí, aqui vocês têm uma outra expressão, quando você fala assim, de trois fois rien, você quer dizer, ah, nada demais. Nada demais. Então, eu fiz minha voltinha, nada demais. Eu dei a minha volta, nada demais. C'était pas fait pour, bom, vou pôr lá em cima, mas não vai dar certo, né? Então, não se esqueça, de trois fois rien, uma expressão, que significa, nada demais. Ó, ó, vou deixar aqui para vocês lembrarem. C'était pas fait pour, c'était pas fait pour, seria, não fiz isso para te deixar chateado. Então, olha, c'était, é o verbo être, certo? E aqui não dá para traduzir o pé da letra, porque senão não vai dar sentido. Seria assim, não, não era feito para que você tenha chateação. Então, fica estranho, né? Então, ó, não fiz isso para te deixar chateado. E aqui, nós temos o verbo être, pardon, o verbo avoir, no subjuntivo, tá? E aí, ela fala, salut, ça va? T'as vu? Je suis lá. E aí, ela vai repetir o refrão. Então, vamos ler o refrão, pois já viu, né? Ela fala, Eu faço detour autour da minha casa, fumo muito, moioi minhas mãos, touchei o fogo. Eu chatei em todos os caixões dos environs e eu estou entrado à minha casa. D'accord? Aí, ela vai fazer outra estrope, né? Mais, já vai chatear, não esqueça que tem o refrão, mas, J'ai-je-vé-chô, d'antôme bluson, d'antôme bluson. Então, ela tá falando, Eu estava com o calor com a tua blusa. E aqui, J'ai-vé-chô, eu estava com o calor. Quando ele fala, já é show, eu estou com o calor. Só que em francês é usar o verbo a voar. E aqui ela está falando no amparpé. Eu estava com calor com a tua blusa. Salut, ça va? Salut, ça va? T'as vu? Je suis là. Salut, ça va? T'as vu? Je suis là. Oui, mon telefone. Mon telefone. Então, sim, meu telefone. Il était ici. Il était ici. Aqui, nós temos de novo o verbo être, non parfait. Então, ele estava aqui. Então, sim, meu telefone, ele estava aqui. E aí, ela vai falar por que que o telefone ficou no apartamento, né? Porque quando vocês forem ver o vídeo, vocês vão ver que ela fala que ela está falando embaixo no apartamento. Eles moram no apartamento. Mesmo porque ela falou, né, que ela comprou croissant amba, amba sangue, lá embaixo, né? Então, meu telefone, ele estava aqui. J'aime pas quand il sonne. J'aime pas. De novo, ela não coloca o nê na negativa, né? Seria je n'aime pas. Ela fala j'aime pas quand il sonne. Ó, ontem nós vimos, ó, quando o quão está na frente de uma palavra que começa com o vogal, né? Quand il sonne. Não, eu não gosto quando ele toca. Aí, gente, esse sonne, que é o verbo sonne, ele é usado quando o telefone toca, quando a campainha toca, certo? E não quando toca uma música, né? Quando você vai tocar uma música, que daí é joer, chanter, outro verbo, tá? J'ai la ver pas pris. J'ai la ver pas pris. De novo, ela está usando o plus que parfait, né? Eu não, se a gente for trazer o pedaleta, eu não tinha pego, ou você pode falar eu não peguei, né? E aqui é o verbo quando eu denouvo. Então, por que ela usa o plus que parfait? Porque ela está falando que ela saiu e o que ela tinha deixado o telefone lá. Então, é uma ação antes da outra no passado. Je faisais pas la gueule. Je faisais pas la gueule. E aí, a gente viu essa expressão na aula da semana passada, que faire la gueule, vocês lembram? Quer dizer, quando a pessoa faire la gueule, ela pode escapar emburrada, chateada, né? Então, ela falou assim que ela não estava chateada. E aí, nós temos o verbo faire. Non pas faire. Mais j'étais bien toute seule. Então, ela está falando mas eu estava bem sozinha, d'accord? Je t'ai bien toute seule. Eu estava bem sozinha. Aqui nós temos o verbo être no parfait, né? Eu estava. E toute seule significa sozinha. Você vai assim, eu vou sozinha, je vais toute seule. Allez, ça va? Allez, ça va? Então, vamos, tudo bem, né? Aí, o verbo aller, né? Ela está usando no presente. J'silá. Eu estou aqui. Então, ela estava querendo apaziguar a situação, né? Aí, de novo, vem o refrão, né? Que nós já vimos. e aí, a última estrofe, que é bem longa também, né? Então, vamos lá. Aí, ela fala, Meja vexou Danton Bluson, nós já vimos, né? Mas, estava com calor, com sua blusa. Danton Bluson. Então, não, é Plus jamais sa. Plus jamais sa. Plus jamais é nunca mais isso. Ou seja, nunca mais é fazer isso, né? Me ta cru qua. Me ta cru qua. Aqui, ela falou assim Mas, o que você pensou? Então, aqui ela tem o verbo croire Você pode também O que você acreditou? A gente não usa falar, mas o que você acreditou? Mas o que você pensou? Que j'allais pas rentrer? Que j'allais pas rentrer? Ou seja Que eu não ia voltar E aqui nós temos o verbo aler No ambaté Que eu não ia voltar Que j'allais me barrer Que j'allais me barrer Que eu ia embora, eu ia cair fora Que j'allais animer Então Que eu ia gostar de né Então, ela está falando Que eu ia gostar de um melhor na rua ao lago né Bon 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 Non T'inquiète pas Bon Non T'inquiète pas E aí seria Ne t'inquiète pas Mas vocês viram que na música em nenhum momento ela usou o né na negativa né Só usa o pas Ne t'inquiète pas Também Não Não se preocupe Não se preocupe E aí ela fala Il y a pas Il y a pas mieux que toi Il y a pas mieux que toi Aí ela está falando Não há melhor que você Aqui Se vocês forem escrever de uma maneira correta Seria assim Il y a pas mieux que toi Mas como se trata de uma música Às vezes para dar a métrica à rima Eles cortam Então ela cortou Il y a pas mieux que toi Né E de novo ela fala Il y a pas mieux que toi Ela repete Então Sempre quando vocês forem ver uma letra de uma música Se vocês acharem meio estranho Tem o pas Mas não tem o né Tem o te Não tem o T'avu Não é T'avu Geralmente em música você encontra essas Esses Coupures Esses cortes Essas Letras que eles retiram E é muito comum E na verdade Também na língua falada Eles falam assim Os jovens falam assim E aí Por final Tem o refrão Que ela fala Je fais des tours Autour de la maison Fumei Beaucoup Mouillet Mejou Touché Le fond Je chotei Dans tous les cailloux des environs E je suis rentré Se você Encontra com jovens Você vai ver que eles Na hora de falar É que nem em português Na verdade Como que você fala O que é que você acha? Não tem muita gente Que fala O que é que você acha? Então se você Um estrangeiro Vem pra cá E fala assim O que é que você acha? O que é isso? No certo Ele vai aprender O que é que você acha? Então a mesma coisa Em francês Gente Quando eles falam Corta um monte de coisa E aí Pra escrever a música Escreve De uma maneira Mais informal Certo? E aí Gostaram da música? Deixa eu ver Na verdade Quando vocês forem escrever Se vocês forem fazer um exame Se vocês forem escrever Uma carta comercial Uma carta oficial Não cortem as palavras Escrevam corretamente Como vocês aprenderam Isso aí é só na língua falada Na linguagem dos jovens E em música Vocês encontram isso Mas se vocês forem escrever Uma redação Pro Delphi Por exemplo Uma redação Ou uma carta comercial Escrevam corretamente Como vocês aprenderam Tá bom? Pra não ter problema Pra vocês Que é la chanson? La chanson é Tapa vu Tapa vu É Elenita Aqui nos comentários Onde você tem Quero falar francês Escrito em amarelo Tem o link Pra você clicar lá E baixar o material Você vai baixar essa música Como tá aqui a minha Tá? E aí você tem a letra aqui Em francês E em português Merci, Janderson Ele é Je suis Hortar Ah, Elenita Vraiment C'est Te coure Très bon D'accord Mais alguma dúvida, gente? Alguém quer perguntar Alguma coisa? A Márcia Bonsoir Mara 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 Rejane Pardon Merci beaucoup De rien De rien Je faisais Je faisais Je faisais Sônia É assim Porque quando você usa o verbo auxiliar Sônia, você tá fazendo pra ser composé Olha Je Pois é Começá D'accord? Isso Música É chanson Exatamente Neila In chanson Merci, Elenita Eu uso iliar Quando são coisas ou animais É Não Isso não é coisas ou animais Quando você fala assim Ilia Un grand problème Esse momento Então tem um grande problema Eu não sei de ter a ver Quando você usa o iliar Você vai descrever uma cidade Por exemplo A São Paulo Ilia Beaucoup de voitures Então em São Paulo Tem muitos carros Né Esse ilia É o ter a ver Merci, Elenita Chanson E music Tem diferença? Ai, tem Outro dia eu tava vendo Chanson Não, pera lá Eu vou ter que lembrar de novo Agora eu não lembro Eu sei que tem uma certa diferença Por exemplo Quando é A música É A música só tocada É music E chanson É cantada Mas eu preciso confirmar Se era isso Nisso que eu Eu lembro que tinha essa diferença Assim Tá Tem sim Aham Merci Merci Nobrega Merci Boccu Très bien Mes amis Então é isso Por hoje Que bom Que bom Que vocês gostaram Da música Obrigada Pela pesquisa Da palavra E farroché De nada Alberto De nada Ontem eu escrevi Num papelzinho Que eu sei que tem mais Do que um Um significado Mas eles são Sinônimos Para vocês Vou pôr aqui Para vocês Um link Que é um dicionário Que eu posto Para todos os meus alunos No espaço Sônia O Raimundo também Conhece Ó www Reverso .com www Isso aqui é o S O Reverso .com Lá você coloca A palavra em português Você tem a tradução Em francês Você tem Vários significados Da palavra Vários exemplos De frases Usando a palavra Se ela tem mais No significado E também Você pode ouvir Você clica no microfone E você ouve a palavra E você ouve a frase Usada na palavra Então acho que é muito bom Esse dicionário Online Gratuito Gratuito A Regina Tchela D'accord De rien Regina De rien Carlos Salut Carlos Alors meus amis Au revoir A tout le monde Une bonne soirée Restez chez vous Sonnez vous D'accord Et à la semaine prochaine Ó Quarta-feira Oito horas da noite Quinta-feira Sete horas da noite A gente tá aí Tá bom Au revoir À la semaine prochaine Bonne kinder Tulemon Bisou Tchau Tchau Tchau